Bom, então, atenção para a chamada. Amanda. Ana Clara. Bernardo. Caio. David. Diana. Ednei. Eduarda. Presente. Obrigada, Eduarda. Agora sei que posso ouvir. A primeira voz que ouço hoje de manhã. Obrigada por responder. Lembrando que a presença vai para quem responder. Quem não respondeu, não vou contar a presença, não. Gabriel. Giovana. Guilherme Silva. Presente. Guilherme Santana. Gustavo. Gustavo. Luiz. Guilherme. Luiz Ney está entrando agora. Vou acabar com a pergunta para ele. Luiza. Presente. Luiz Cláudio. Luiz Felipe. Luiz Henrique. Maria Luiza. Micaela. Presente. Felipe. Bonillo. Presente. Bom dia, prof. Bom dia, bom dia. O estutileiro chegou. Nossa, tá travado a ligação. Aqui o da prof? Sim, a imagem e a voz. É mesmo? Será que tá aqui pra todo mundo? Tá bem travado. Você tá fazendo freios, assim. Então, uma hora você tá fazendo cara, outra hora só, né? Deve ser o do Lipe. Não, no meu tá normal. Deve ser o do Lipe, porque o meu tá normal. Ah, menos não, sinal que eu tenho que reiniciar. Bom dia, prof. Bom dia, bom dia pra quem entrou agora. Qualquer coisa, Luiz, que continuar travando, dá uma reiniciadinha e entra de novo, querido. Porque às vezes, às vezes é alguma coisa que tá na conexão aí, né? A gente dá uma reiniciadinha e dá certo, né? Tá. Então, você vai continuar a chamada, sim, então. É, Nath? Presente. Nicolas? Passou de mim. Quem? De quem? Eu, o Silipe. Já passou a minha vez. Eu, o Silipe, já arrumei a chamada, tá? Tá, tá, obrigada. De nada. Nicole? Eu também posso fazer o Lipe. Nicole não, né? Nicole, né? Como é que eu vou ficar? Sofia? Presente. Vinícius? Vitor Cragoso? Vitor Teixeira? William? Wilson? Wilson? Wilson, tá, né? Eu não tô ouvindo direito. Sou eu, professor? Presente. Bom. É, o Ian. O Ian não entrou hoje, né? Então, pessoal, peguem a postila de vocês na página 10, como o professor tinha colocado no grupo, pra gente fazer a correção juntos aqui do Organize as Ideias, antes de dar continuidade no conteúdo. Vamos fazer essa correção juntos, que a professora já tinha passado, não na semana passada, não na outra ainda. Esse Organize as Ideias pra vocês responderem, né? Então, vamos responder juntos aqui. Tinha essas, essas bolinhas, né? Em cada bolinha tem tem uma, ai, como é que se fala? Uma, ai, gente, pediu a palavra. Uma manifestação artística, né? Tem algum tipo de manifestação artística e artística, enfim, era pra gente preencher com as palavras que encaixassem na sequência aqui, né? Vocês fizeram o seu Organize as Ideias? Beleza, vamos corrigir. Eu vou pedir, então, pra vocês responderem e eu vou corrigindo e vou ajudando se precisar, tá? Os artistas do... Calma aí, pra eles voltam pegar meu postinho. Pega lá, vamos corrigir juntos. Se alguém preencheu, pode responder, tá? Não faz mal se estiver errado, a gente tá aqui pra corrigir e pra tirar as dúvidas, tá? Alguém preencheu essa linha, os artistas do... Guilherme já se encontrou aí, querido. Sim. Que página é que é pra... Página 10. Vê se você respondeu, porque... Alguém interagia que papel eu queria ajudar a preencher essas linhas? Antes de eu dar a resposta, eu queria ver se eu tinha o seu objeto pra gente ir interagindo, né? O fotorrealismo? Isso. Os artistas do realismo olhavam para o mundo com mais... objetividade... Objetividade? Objetividade. Objetividade. Muito bem. Isso é, de maneira menospacional ou idealista. Esse movimento se diferenciou do... Neoclassismo? Isso. Do neoclassicismo inspirado em momentos de um passado clássico grego e romano e do... Fotorrealismo. Romantismo. Romantismo. Sim, sim, sim. Eu ia falar depois ali, depois que eu vi que estava errado. Muito bem. A gente está super corrida, né? E do romantismo que valorizava a emoção, a imaginação e a criatividade, que é o que a gente estudou basicamente até então, né? autor de quadros como Enterro em Ornãs e Os Quebrados de Pedra. Quem é diferente agora? É... Gustave Colbert? Colbert? Isso. Gustave Colbert se tornou um dos arquivos mais conhecidos do realismo. Segundo ele, seu objetivo era ser capaz de traduzir os costumes e as ideias do seu... Tempo. Tempo. Muito bem. A... Fotografia. Fotografia é usada desde o século XIX a serviço de pintores e de hoje em dia. Com esse recurso no gênero do... Fotorrealismo. Nosso último conteúdo estudado... ... o prof. Vai repetir? O prof. Obrigada. O que eu tô pensando aqui se era só pra mim? Ué, tipo... A professora tá sem som. Será se ela tá ouvindo a gente? É, agora... A professora tá sendo que tava travado. É, não. É, não. É, eu tirei o fone e acho que agora vai dar certo. Então, pessoal, sabe que vocês estavam respondendo e eu não tava ouvindo. O que que era o último ali que a gente preencheu no gênero do... Fotorrealismo. Muito bem, fotorrealismo. Eu tava se lembrando, gente. Eu não sei se o conteúdo eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui. Surgido no fim da década de 60, um artista cria uma pintura tão detalhada que pode ser até confundida com uma foto. Depois a gente viu no nosso último trabalhinho, né? Que a gente trabalhou fotorrealismo e fotorrealismo e a gente viu aquela fotografia que tá na página do anterior, né? Daquela máquina, com aquelas bolas dentro, onde serviu de referência pra gente fazer aquela pintura. Esse mais parecido com a gente que tem tudo, né? Então, dando facilidade, pessoal. Eu vou pedir pra alguém que puder me ajudar na pintura. Sabe, vamos fazer a leitura de um parágrafo que a gente vai começar aqui em palco ou no açougue? E daí a pessoa vai encaminhar vocês para o que você tem que fazer hoje. Alguém pode fazer a leitura que você trouxe? Passou, se tu quiser. É um parágrafo, né? Sim, sim. No teatro do século XIX, na Europa, vários artistas também adotaram ideias do realismo. Temas e questões continuando se transformavam em peças e alguns diretores foram tão detalhistas ao incorporar em menos elementos do dia a dia em seus espetáculos que causaram esforço no público. Muito bem. Posso ler, Prô? Pode, por favor. Ao dirigir em 1888, em Paris, uma peça intitulada Os açougueiros. O francês André Antônio, sei lá, temurou carne fresca no palco para melhorar, melhor caracterizar um açougue. Até então, o habitual era criar a carne cenográfica, isto é, falsa, mas que parece verdadeira. É, então, até então eles utilizavam coisas falsas para representar qualquer elemento no teatro para ser parte do cenário, né? Não utilizavam coisas reais. Eles só foram simplesmente entrando, tendo continuidade. Deixa eu ver se é a expressão aqui. Então, até esse período, não era utilizado coisas realistas, foi de verdade dentro de um palco, né? Em cima de um palco, em cima dos atores. E sim só cenários. E foi esse francês, o André Antônio, que trouxe essa inovação. Ele começou a colocar, por exemplo, se ele estava fazendo uma peça sobre açougue, ele começou a colocar a carne de verdade, condurada, para dar esse realismo. para realmente a pessoa se sentir dentro daquele ambiente, para passar a sensação mesmo e esse realismo que ele queria transmitir, né? Então, o diretor teatral André Antônio inovou no fim do século XIX na Europa, ao colocar cegas reais de carne na cena da peça ou das fogueiras. Então, foi uma inovação, foi um choque, porque isso não era comum, né? Hoje em dia, tudo vale, né? Naquela época, não era comum, né? Continuando a leitura, pessoal, é só mais aqui da página 11 que a gente vai fazer a leitura e depois eu tenho um texto separado para ler para vocês, para dar um complemento aqui. Quem continua aqui, esse parágrafo, em cima da página 11? Alguém, alguém? Olímpico, não quer ler? Beleza, eu só tiro aqui. Tá, tô aqui na página. Não é mais a 10, né? É na 11, bem lá em cima. Tá, peraí aqui. Essa apropriação radical de elementos da realidade promovida por Antônio é reflexo de outro movimento artístico que se desenvolvia em paralelo ao realismo chamado naturalismo. No cotidiano, os artistas lidavam com as questões do cotidiano de uma maneira mais crua e direta, além de usar em cenários mais verdadeiros possíveis. A língua falada no palco tentava reproduzir o jeito como as pessoas falavam de dia a dia. Os atores se comportavam o tempo todo como se fossem de fato os personagens representados assim, fingindo que o teatro não era teatro, mas a própria realidade. Sim, então aqui, só para finalizar, no meio do caminho tem uma parede. Eles criaram uma quarta parede, como se fosse uma parede imaginária, que eles, nesse teatro naturalista, eles faziam como se realmente estivessem vivenciando o filme. Não como se fosse uma ficção, não como se fosse um teatro, e sim como se realmente fosse uma ficção real. Então, quando a gente pode estudar teatro, se a gente pode fazer qualquer ficção algum dia, uma das teorias básicas, por exemplo, é não ficar de fotos para o público. É uma coisa que eles contam um pouco, enfim, a gente já participou com alunos, né, de construção, e lá na minha cidade tinha um festival de teatro, e a gente tinha várias regras, e uma delas era que a gente podia estar de fotos de tudo, então é fundamental. Então, para finalizar o último parágrafo que eu vou ler, eu vou ler aqui. Um quadradinho aqui para vocês, e daí eu venho ler aqui para o filme, que foi isso aqui. A expressão, quarta parede, se refere a uma separação imaginária entre o mundo dos personagens de meninas e o público. Em uma apresentação naturalista, os atores se comportam como se o público não é o espírito, que é o que eu explico agora para vocês, né? Então, dando continuidade, quem lê o parágrafo aqui embaixo para o filme? No naturalismo, os atores não se dirigiam diretamente ao público, afinal, se ainda tivessem isso, seria um sinal de que eles reconheciam que estavam em um teatro. Para criar a ilusão de que a cena era real, os atores passaram a agir como se estivessem sozinhos em seu próprio mundo. Assim, imaginavam que havia uma quarta parede do cenário, separando-os dos espectadores. Com essa justificativa, os atores podiam até dizer um texto de fotos para a plateia, algo que até então não era comum, né? Como eu disse para vocês, é até uma regrinha que não pode acontecer, a pessoa tem que ficar de frente para quem está assistindo, né? Não pode ficar de foto. Esse recurso é muito usado até hoje em vários aspectos. Há casos em que essa convenção é seguida na maior parte do tempo, porém, em algum momento, o ator intencionalmente quebra a parede imaginária. Ao se dirigir ao público e chamar sua atenção, o artista destaca que a percepção não é real. Então, tinha esse momento, quando o artista decidiu que, né? Não, agora eu quero um momento de percepção, então fazia essa quebra dessa parede imaginária, tá? Então, só para complementar, eu vou ler aqui um resuminho sobre o naturalismo, que eu farei para vocês, para dar um encaminhamento, né? O que a gente viu até então, e na sequência eu vou encaminhar o que vocês deverão fazer, então. Deixa eu pegar a minha filha. O naturalismo foi um movimento literário e artístico que surgiu na Europa durante a vitória do século XIX, que foi na França. Então, podemos entendê-lo como uma ramificação ou continuação do realismo, que extrapola algumas das suas características de paradigma. Fortemente ligado ao pensamento científico da época e influenciado por Darwin, o naturalismo procurava estudar o indivíduo enquanto produto da sua hereditariedade, herança genética, e também do meio onde cresceu. Então, a ideia era estudar, era entender a pessoa de acordo com a realidade que ela veio, né? Então, a gente vê casos que muitos falam na TV, por exemplo, das favelas. Vou dar esse exemplo para vocês. O menino cresce no meio do roubo e do tráfico e ele acaba achando que essa é a realidade para ele, é isso que ele vencia, né? Então, muitas vezes e muitas vezes tem informação, acaba seguindo o mesmo caminho porque ele está nesse mundo, ele está vivendo esse ambiente todo dia. Porque ele está no meio do tráfico e ele está no meio do tráfico e ele está no meio do tráfico e ele está no meio do tráfico. Ele está no meio do tráfico e ele está no meio do tráfico e ele está no meio do tráfico. Então, é um exemplo que eu trago para vocês sobre o indivíduo e a sua herança genética, né? Herança do povo, o que está em volta dele. E acaba influenciando naquilo que ele se torna. Alguns tráfico, alguns conseguem estudar e ter mais conhecimento e acabam conseguindo o trem desse mundo. Mas a maioria, digamos assim, às vezes por falta de informação ou por comodidade mesmo, né? Acabando no embalo do tráfico, que é o comum, que é o mais acessível e ficar à sua volta em si. O movimento se manifestou através de várias expressões artísticas, como a literatura, a pintura e o teatro. Na literatura, se tornou um instrumento de denúncia e crítica social. Na pintura, trouxe quadros de realistas passados em cenários naturais. No teatro, seu bem instaurou grandes mudanças, como o movimento das pessoas, da comunidade, do estudo e do estudo. Uma das maiores inovações dos naturais foi o modo como colocaram o foco da arte e da literatura nas classes mais desfavorecidas e também nos grupos sociais mais estigmatizados, algo que não acontecia até aí. O naturalismo foi uma corrente física e literária que provocou um choque, mas também constatou a atenção do público. O movimento colocava em evidência a temática dos personagens marginalizados que possuívam ser deixados de fora da arte. Então, a gente se analisou com a cidade e expunha vários outros que fizeram tabu. Então, tudo isso surgiu no movimento naturalista, né? A gente ficou um naturalista, que vem em paralelo com o realismo que a gente estudou anteriormente, né? Então, pessoal, o que vocês deverão fazer hoje? A gente vai disponibilizar para vocês a aula de hoje e a aula de semana que vem para vocês concluírem. Mas eu espero que vocês já iniciem hoje as ideias, embotem o que vocês querem fazer. A gente está falando disso hoje, então a memória de vocês está fresca, o assunto está fresco ainda na cabeça de vocês. Então, aproveitem para já começar a produção hoje, mas vai dar um tempo maior para vocês finalizarem, podendo, então, finalizar a próxima aula para me entregar, certo? Eu vou explicar aqui para vocês o que vocês farão. Vocês deverão escolher uma expressão artística, dessa que aproximeu anteriormente a literatura, a pintura ou o teatro, para expressar a sua obra naturalista. Na literatura, se vocês quiserem fazer algo escrito, vocês devem seguir o estilo e fazer algo para utilizar como um instrumento de denúncia ou de crítica social, né? Hoje o que é fácil fazer um texto falando sobre isso, porque... A gente está vivenciando muita coisa a todo tempo, muita informação, então, fica fácil falar e se expressar sobre isso, né? Na cultura, vocês vão ver se transformar em uma situação onde a pessoa vive e se transforma de acordo com a sua sociedade. Então, tem gente que se transforma, mas não precisa ser... Não precisa ser necessariamente, né? Aquilo que eu falei, mas pensem em algo nesse sentido e a pessoa acaba se tornando aquilo que está em volta dela, de acordo com o meio que ela vive. E vocês podem estar expressando isso através de um desenho, né? Vocês não vão ter que fazer de todos, vocês vão escolher um só para fazer atividade de vocês, né? E no teatro, se vocês quiserem apresentar... Tá fazendo um minuto, tem um minuto, tem um minuto, tem um minuto agora? Ai, peraí, pessoal. Acho que tem tempo, acho que não dizia isso. Mas enfim. No teatro, se vocês quiserem expressar de forma, né? Gravando, se expressando de forma teatral, Vocês vão expressar as questões do cotidiano de maneira fruíde, dessa como se fosse real e não uma inspiração, como a gente me olhou na coxula, né? Não como se vocês estivessem ensinando, mas como se estivessem realmente diferenciando aquele momento que vocês vão me representar, certo? Então, vocês vão escolher um desses três para estar representando uma arte materialista vinda de vocês. Pode ser a criação de um texto, fazendo uma crítica social, alguma coisa nesse sentido, como se eu falo antes. Pode ser uma pintura representando a pessoa no seu habitat natural, digamos assim, de acordo com o meio que ela veio. Ou o teatro expressando também alguma crítica, alguma situação do cotidiano, mas como se fosse como se estivessem vivenciando isso mesmo e não ensinando, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não. Não? Então... Não. Não. Então, se vocês não têm dúvidas, eu vou deixar vocês já livres para vocês começarem a introduzir. Como eu disse, já começam hoje, já vão esboçando hoje, pensando o que vocês vão fazer, né? Se vocês pensarem em teatro, literatura ou pintura, é... Aquilo que vocês escolheram, então vão ter ideias, vão colocando no papel as ideias para a gente finalizar, então, esse trabalhinho até a próxima aula, né? A gente vai ter hoje e semana que vem para produzir, então, essa nossa obra do naturalismo, certo? Hoje a gente ficou bastante tempo aqui juntos, na nossa aula online, então, acaba fazendo menos tempo de produção. Então, por conta disso, então, semana que vem, vocês serão em tempo para finalizar a obra do naturalismo. Mas eu gostaria que vocês começassem hoje, até para já ir interagindo com a próxima, tirando dúvidas, e talvez vocês vão produzir lá na sexta-tarde, e daí lá na sexta-tarde, se vocês têm dúvida, e vocês me chamam, e eu não estou trabalhando na escola na sexta-tarde, por exemplo, né? Então, aproveitem, vocês vão ficar aqui, principalmente na historiadora, eu estou exclusivamente aqui para vocês, e comecem a produção para poder tirar dúvidas e interagir, enfim, deem bastante apontos, o que vocês quiserem, tudo bom, certo? Nenhuma dúvida, então, pessoal. Então, tá bom. Então, a gente vai encerrar aqui. Uma boa aula para vocês, uma boa produção. Eu vou estar aqui o tempo todo para responder, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Qualquer coisa, é só me chamar aqui, então, no anjo. Certo, pessoal? Um bom dia para vocês, e boa produção aí. Se inspirem, Catrinha. Tchau, prof. Tchau. Beijos.